Bem-vindos, pessoal, a mais um Virtuosa. Estamos aqui para esclarecer alguns temas relacionados ao mês de maio, mais especificamente ao mês de maio laranja, que tem essa cor específica por um motivo específico que já já eu vou explicar para vocês. Quando a gente pensa na questão das cores do ano, todo mês do ano tem uma cor ali para ser celebrado. Mas o que eu acho interessante que todo mundo saiba é que não é algo pontual que tem que ser, né? Ali aquele mês é só um mês para dar a chamada de atenção, né? E assim, todo mundo quer saber. O mês de maio, na verdade, ele ficou conhecido porque houve, na verdade, um assassinato de uma criança de oito anos de uma forma muito agressiva. Então, ele ficou conhecido por isso mesmo há muitos anos atrás. Então, até foi no dia 18 de maio que é comemorado, comemorado entre aspas, né? Porque ninguém comemora a morte de ninguém, né? Mas no dia 18 de maio ficou ali marcado como a data principal para fazer, assim, a conscientização sobre esse tema de agressão a crianças e adolescentes. Então, o mês de maio, ele serve para conscientizar, mas não é só o mês de maio que é importante. O mês de janeiro, o ano inteiro, você tem que ter essa consciência de que quando uma criança ou um adolescente estiver sofrendo algum tipo de agressão, tiver na eminência de sofrer algum tipo de agressão, você como sociedade, você como cuidador, você como vizinho, como alguém que soube, como alguém que imagina que pode estar acontecendo a situação, você tem o dever de fazer uma denúncia, de comunicar os órgãos responsáveis sobre essa agressão para que sejam tomadas as medidas necessárias, para que o Ministério Público intervenha, para que sejam tomadas as medidas cabíveis ali, né? Para que aquela criança seja tirada daquele meio, né? E para que ela não venha mais sofrer esse tipo de agressão, né? Mônica, quando a gente olha para a Palavra de Deus, né? Sagradas Escrituras, lá em Mateus 19, né? Dos versículos 14 e 15, ele fala que Jesus permitiu que as crianças chegassem até ele, né? E a gente estava conversando há pouco tempo, e você realmente até citou, né? O texto está onde mesmo? Primeira Reis. E a gente vê a figura de uma mãe protegendo seu filho. Aí a pergunta, a grande indagação, não seria obrigação, dever desses pais oferecer essa proteção? Pois bem, seria, né? Naturalmente seria os pais ali, muitas vezes um padrasto, uma madrasta, um tio, uma tia, deixar um convívio agradável. Mas o que acontece? Às vezes, por outros motivos, estresse, a mãe ou o pai, enfim, a pessoa acaba descontando ali na criança, acaba agredindo a criança, e o que era para ser um cuidado acaba sendo uma agressão, né? Então, assim, isso acontece na maior... Em várias casas, vários lugares, lugares que a gente pensa assim, nossa, aqui é uma família perfeita, mas você não sabe o que acontece lá dentro. Então, assim, a gente tem que sempre estar atento, porque quando a agressão é feita a uma criança, o adolescente já é um pouco diferente, porque ele já se comunica de forma melhor. Mas a criança, a tendência dela é se calar. Então, o que a gente tem que observar? Os sinais que ela vai apresentando. Às vezes, a criança, ela fica mais amoada, ela deixa de comer, ela não quer se socializar, ela tem... Às vezes, ela possui marcas no corpo das agressões, ela não quer usar roupas que aparecem as marcas, né? Então, assim, a gente tem que ficar atento nesses sinais que as crianças apresentam, e, havendo a dúvida, havendo a suspeita, não hesitar e fazer a denúncia. Denúncia. Quais são as formas de denúncia, então? Pois bem, nós, a sociedade, nós temos vários tipos de canais disponíveis para que a gente consiga fazer essa denúncia. Essa denúncia, ela pode ser feita de forma identificada, né? Aí vai a critério de quem está fazendo a denúncia, ou ela pode ser feita de forma anônima. Aí nós temos o Disque 100, né? Nós temos as polícias, né? Polícia Civil, Polícia Militar, temos o Conselho Tutelar, e temos também o Ministério Público de cada comarca, né? Então, assim, você tem vários tipos de canais para estar fazendo esse tipo de denúncia. E aí você também tem aplicativos, tem o WhatsApp, então, assim, falta de canal não é. O que a gente precisa é não ter medo e fazer essa denúncia. E assim, Mônica, vamos imaginar que tem uma criança onde eu moro e que essa criança chora muito. Mas eu não tenho certeza, eu só tenho uma dúvida, né? Devido ao comportamento daquela criança, né? O choro excessivo, algumas pancadas que você escuta, né? Da casa, de porta, coisas assim. Eu não tenho a certeza. Ainda assim, eu posso fazer essa denúncia? Pode, você... Essa denúncia, ela não precisa ser feita necessariamente por fato que já aconteceu. Ela pode ser feita por um fato que você tem, assim, a suspeita de que acontece, indícios de que acontece, tanto que isso, essa questão de vizinhos fazerem denúncias, ligar para o conselho tutelar e a polícia militar e tal. Isso acontece demais. Mas o vizinho, ele não está dentro da casa, ele não está vendo o que está acontecendo e às vezes, de fato, não é... Não se trata de agressão. Às vezes é algum... Como a gente estava conversando anteriormente, né? Às vezes a criança tem algum problema ou às vezes chora demais e aí aquilo acaba perturbando os vizinhos e aí eles ligam e fazem a denúncia, mas aí os órgãos responsáveis vão, fazem a constatação e aí verifica que não aconteceu nada ali, não tem nada de agressão e aí só fica registrado que foi feita a visita para que, se algum dia, eventualmente, futuramente acontecer de verdade, já tem um registro feito de que já precisou recorrer a um dos canais para estar ali presente para verificar se houve ou não algum tipo de agressão. E sempre o nosso medo é de fazer uma denúncia em cima de um fato que você não tem certeza e de prejudicar aquela pessoa. Então, além, eu posso fazer essa denúncia de forma anônima e ter a plena certeza de depois da averiguação essa pessoa, ela não vai passar por nenhum problema na justiça, alguma coisa desse tipo? Depende, né? Se ficar comprovada a agressão, ela vai responder sobre os atos que ela cometeu, sobre as infrações que ela cometeu ali. Independente de se tratar de filho, sobrinho, qualquer que seja o tipo de parentesco, mesmo se não for parente, ela vai ser responsável por aquele tipo de agressão que ela está cometendo, né? Então, assim, você fez o... ligou no Disque 100, mas aí o Disque 100 não apareceu. O Disque 100, ele é uma central, né? Então, assim, você faz, você liga no Disque 100, ele cai numa central, até que ele é distribuído, ele demora um pouco. Então, se você tiver, assim, pressa naquilo, né? Pressa para resolver aquilo, para que aquilo seja esclarecido, né? Você tem outros meios, né? Como a polícia militar, polícia civil, conselho tutelar. Então, você vai recorrendo a outros métodos para que isso seja uma forma mais breve para se confirmar ou não a agressão, né? Então, pessoal, vim trazer um pouco do conhecimento que a gente tem. Na verdade, essa é uma área que eu gosto demais e me preocupa muito porque como o número de crianças abandonadas, agredidas é muito grande e isso é uma coisa que mexe muito comigo e eu não me calo, eu não fico paradinha, eu sempre faço alguma coisa, eu sempre vou atrás de alguém porque além de cumprir o meu papel como sociedade, eu estou cumprindo o meu papel como cristã porque eu não consigo ver uma criança sendo prejudicada e ficar omisso àquela situação. Então, toda vez que eu vejo uma criança pedindo no sinal, eu sempre pergunto para a criança, você estuda? Onde estão os seus pais? Eu sempre tenho essa preocupação porque aquelas crianças, eu imagino como se fossem os meus filhos, então eu tenho, eu trago para mim um sentimento muito grande, então eu não posso ficar imune a isso, eu não posso ficar quieta, eu tenho que fazer alguma coisa e aí eu acabo até que me envolvendo demais porque isso faz parte da gente, da natureza de mãe. E aí eu vou de um jeito ou de outro, vou tentando resolver e aí eu queria que o pessoal ficasse atento mesmo no mês de maio, mês laranja, mês de conscientização, agressão a crianças e adolescentes, mas não esquecendo que não é só o mês de maio e que isso acontece demais e a gente tem que estar atento aos sinais. Então é isso, pessoal, eu agradeço demais a participação e espero que tenha ajudado vocês. Vamos para o nosso quadro de indicações de livros do Victor Onnes. E hoje, junto com a minha querida amiga Larissa, nós vamos indicar esse livro maravilhoso chamado Mentira em que as mulheres se acreditam e a verdade que atuverta. E aí Larissa, o que você achou do livro? Eu gostei bastante, a gente estudou ele com algumas músicas, com a minha mãe, além disso foi no ano passado, foi no ano retratado. Tem comigo? É. Eita, já sabe, tem comigo. Mas foi muito proveitoso. Muito proveitoso. Sério? Sério. E o que é que te chamou mais atenção no livro? O que me chamou mais atenção foi ela fazer a gente pensar que realmente o nosso comportamento revela a nossa crença. Que eu posso até afirmar que eu acredito numa verdade, mas eu não vivo de acordo com essa verdade. Eu me comporto segundo a mentira, né? Porque, não sei se você lembra, acho que sim, né? que está recomendando o livro. Que ela vai investigar as raízes das mentiras em que a gente costumeiramente acredita, né? E depois vai trazer a verdade que nos liberta daquela mentira. E aí, ela fala bastante de como muitas vezes eu posso acreditar que Deus é bom, mas não necessariamente me comportar segundo essa crença. E aí, isso acaba revelando que, na verdade, eu não acredito de fato que Deus é tão bom assim. Sim, com certeza. E algo que me chamou muito a atenção também é logo no começo do livro, né? Ela já fala sobre Eva, né? A história de Gênesis. Ela está citando em todas as páginas iniciais que como uma mentira, uma mentirazinha foi o ponto de partida para todos os problemas que a gente tem na humanidade, né? Sim. Achei bem interessante também que ela usa da criatividade, né? E da liberdade de escrita para fazer como se fosse uma carta que Eva teria escrito, né? Ela começa com o termino no livro como uma carta que Eva teria poderia ter religioso, né? Sim, é muito bacana. E, Lari, qual foi o capítulo, na verdade, a mentira, né? Qual foi a mentira que mais te desafiou, né? A mentira se deu o coração. Na verdade, foram duas mentiras. A primeira é que eu tenho direitos. Ah, então é. Porque eu trabalho com direito, né? Trabalho com justiça e tenho um senso de justiça próprio muito inflamado. Então, querer reivindicar certos direitos e não colocar na minha posição mesmo e reconhecer que eu sou só merecedora de tragédia porque sou pecadora, mas que Deus foi gracioso e me derrubo de luz e me alcançou, né? Mas que eu não posso reivindicar esses direitos que acredito que tem. E sobre as emoções, é que eu não consigo controlar minhas emoções também. sou muito impulsiva gerar temperamentos se não fossem eu controlando as emoções do mundo junto aí. Eu sinto muito, eu sinto muito, muita alegria, muito, muita tristeza, muito... Recentemente, essas duas mentiras são pessoas. Ah, mas é. E talvez sobre as circunstâncias, né? Sim. Principalmente a uma das mentiras, né? Eu sou assim porque eu estou vivendo desse jeito, eu estou vivendo daquele modo, eu não tenho aquilo que eu queria ter. Então, a mentira sobre as circunstâncias, a circunstância que a gente está, se o motivo por nós estarmos desse jeito que nós estamos com a mentira foi bem desafiador. Mas também ela encoraja também, né? Sim. E a cada final de capítulo, né? Ela sempre resume a mentira. Sim, faz a tabelinha. só que com a verdade disso, né? E o embasamento bíblico, né? Que é pra gente se apegar a essa verdade. Com certeza. Ela sempre falou também em versículos e também testamentos de outras mulheres. Cartas, né? Que ela recebeu também. Que é muito legal. E é isso, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa indicação. Leiam. A Lari também falou que a gente tinha leído como alguns meninos da ONP, tipo, do livro, e essa também é uma dica super legal que a gente pode indicar pra vocês, pra vocês lerem com suas amigas, com as suas irmãs da igreja. Tá certo? Inclusive, tem uma série, né? Feita também. Ah, é verdade. Sobre alguns capítulos. 2021. Nós temos aqui também uma série feita em 2021, acho, 2021, sobre esse livro, né? Algumas irmãs da igreja preparam esse desafio. E nós gravamos alguns vídeos sobre os capítulos que estão nesse livro. E também, depois, a gente também fez um encontro de mulheres muito legal, que foi muito bacana e muito deliciado. Então, fica essa dica pra vocês, tá certo? E nos vemos no próximo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!